Se liga aí pessoal, está começando mais um vídeo do canal, se liga! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que horário você está me vendo. Já percebeu como o povo hoje em dia anda tão mal-humorado? Ninguém mais fala bom dia, ninguém mais pede por favor, ninguém mais fala obrigado. Tirando a grosseria e o mal-humor generalizado. O homem tem progredido tanto em seus avanços tecnológicos, temos tantos meios de comunicação diferentes. E ao invés de nos aproximarmos uns dos outros, estamos cada vez mais nos distanciando. Ninguém mais conversa tranquilamente hoje em dia, todo mundo na correria, com o celular na mão, no whatsapp, facebook, enfim. Já percebeu que no facebook todo mundo bom dia e tal, mil maravilhas. Só que pessoalmente nada flui. Estamos perdendo aos poucos o prazer da comunicação humana e não existe mais diálogo praticamente. Já percebeu que na própria mesa de jantar ninguém mais se conversa, todo mundo fica entertido em alguma coisa, ou assistindo vídeo, ou conversando com outra pessoa pelo celular. Não existe mais interação entre uma pessoa e outra. Nem sorrir mais. Tem gente que sorri. A pessoa recebe alguma coisa engraçada no celular e a resposta dela é... KKKK. Minha boca, pessoa mexe. Tá na hora de mudarmos, de sermos mais humanos. Se não, daqui a pouco, seremos verdadeiros robôs. Vamos conversar mais, vamos sair do mundo virtual e vir para este mundo real. Pois se não... Faça esse teste por alguns dias. Comece a dizer bom dia, a sorrir para as pessoas, olhe nos olhos das pessoas. Isso é muito importante. Não existe mais isso. E você vai ver como você vai se sentir bem melhor. E se você encontrar alguém mal-humorado, dê um sorriso a ela. Ria da cara dela, mas não com desrespeito. Mas faça esse teste. Vai ver que a alegria também pode ser contagiosa, não apenas o mau humor. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo. Se inscreva em nosso canal, siga-nos em nossas redes sociais. Fique com Deus e se liga! Fique com Deus e se liga! Fique com Deus e se liga!